Hoje voltamos a casa do Chiquinho que cuida sozinho dos seus três filhos. Gente, essa história encantou o mundo e muitas pessoas pedindo para que a gente retornasse para ver as crianças e também o Chiquinho. Chiquinho não estava em casa, mas fomos até o trabalho dele e vimos o que ele faz e ele conta para nós algo muito importante. Gente, preste atenção no vídeo e veja também a surpresa que levamos para o Danilo, o filho mais velho do Chiquinho. Foi emocionante, preste atenção e compartilhe o vídeo. Não acredito, a bicicleta. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é vindo a agradecer sempre e costumo a Deus primeiramente e segundo a vocês seguidores do canal. Estamos aonde? Estamos indo para um lugar, gente, que realmente eu queria retornar, mas não tinha como retornar se não acontecesse através de vocês. Eu sempre falo em milagres e agradecer mesmo a Adriana, a seguidora, até alguns seguidores que a gente viu o interesse ali de querer que a gente retornasse. Nas mensagens, é muito pedido assim, que tenta ajudar essa família e realmente aquela família, gente, embora a gente tenha colocado uma história, né, a gente não ia retornar como história. Mas nos comentários a gente vê que muita gente queria que a gente fosse mostrar os meninos, né, muita gente com vontade de ajudar e a gente lá vai retornar. E retornar por conta de quê? De que uma seguidora, né, a Adriana de Sergipe, entra em contato com minha esposa e manda a mensagem, né, que assistiu o vídeo, vê no final do vídeo, que tem um que não tem uma bicicleta, é o... não vai lembrar, né, o nome? É Daniel, não, o Danilo, né? O Danilo não tem uma bicicleta e ele tinha vontade de ter uma bicicleta, né, e a Adriana, quase uma bicicletinha aí, né, e a minha esposa entrou nos grupos aí e achou uma bicicleta por quinhentos reais. Uma bicicleta muito boa, gente. Olha aqui, ó, o dono da bicicleta, né, Severino, né, que mora, reside aqui na cidade de Flores. Na... aonde? Aqui no portal, né, em casa de Flores. Isso mesmo. O senhor, né, que mora aqui, ó. Só tem que agradecer. Né, eu... eu é que agradeço, né, porque, gente, eu falo isso, Adriana, né, na vontade de mandar, era quinhentos reais, e aí eu chegando aqui, dei aquela pinchichada com meu amigo, falei que era ação social, né, e ele tirou cinquenta reais, né, isso, né, Severino? Eu tinha comprado por cinquenta... Não, você comprou por quinhentos, não foi? E eu tirando cinquenta pra você, pra ajudar. Pra ajudar. Então, é isso, muito obrigado, viu? E assista o vídeo mais tarde, tá bom? E com muita paz e saúde, e que Deus abençoe. Isso mesmo, amém, viu? Deus abençoe, viu? Então, é isso aí, obrigado, viu? Agora a gente vai lá entregar, viu? Olha a bicicleta aqui, minha gente, olha que linda, de marcha, bem linda, linda mesmo, amor, já deu até umas voltas, né? Isso mesmo. E vamos ver agora a reação do Danilo, eu acho que é Danilo, né, o Danilo é o Daniel, é que é tudo com D lá, minha gente. Tá, tá cheio. Mas, linda, linda, linda mesmo, olha que linda. Olha que show de bola, Adriana. Tem até um cadeadozinho ali em cima, ó, que eles são bem zelador mesmo, os pneus tão cheios. E agora a gente tá indo lá, né, amor? Isso mesmo. Então, gente, acompanha e preste atenção na reação do Daniel. É Danilo, eu acho. Danilo! É nóis, é Nordeste é vida! Tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Você é trabalhador, né? Sim. Ah, faz sério, né? Ele tá trabalhando não, né? Hã? É dia? É dia? É dia? É dia? E você, Fabrício? Vai tentar ficar onde? Você lembra que você queria o quê? Falou um negócio no vídeo, não foi? A bicicleta. Será que eu vou fazer a bicicleta? Será que eu vou fazer a bicicleta? Um dia quem sabe. Um dia quem sabe, né? Um dia quem sabe. Um dia quem sabe. Tudo bom? Um dia quem sabe. Né? Rapaz, você viu o vídeo? Vi. Você viu os comentários? Você leu os comentários lá do vídeo? Alguns. Alguns, né? Mas você viu lá, você percebeu que o pessoal tem um carinho por vocês? Você viu ali o pessoal, muita mensagem bonita. Você viu, não viu? Né? Né? O que foi? Vem aqui. E aí? Você viu o que é que tinha lá, não viu? Será que ele vai gostar? Hã? Vai gostar? Como é o seu nome? Dari. É o Dari. O Dari todo cismadinho. Né, Dari? O Dari é fofo. É, o Dari é fofo. E é Danilo, né? Sim. Eu me confundo com Danilo ou Danilo? Cadê? Cadê o outro? Fui pra casa guardar cimento de cheiro aqui e ele compra ali. Ah, vocês compram, é? Pimento de cheiro, dois quilos, dez reais. Dois quilos, dez reais. Mas também... Ah, dois quilos, dez reais. Agora pimenta aqui só, né? Pimenta de cheiro. É. Aí vocês compraram, né? É. É. E aí seu pai hoje tá fazendo o quê? Pai foi trabalhar lá em Mingau hoje. Foi trabalhar, né? É pro pessoal saber. Foi trabalhar em Mingau. Pra trazer o sustento, né? É. É isso mesmo. É bom nós ir lá, né, amor? É. Estou sabendo ir a casa e nós ir mais Danilo. Sei. Nós vamos lá. Tem que olhar demais nós? Eu não sei, porque como o pai trabalha, o pai não gosta muito de sair de trabalho. Ah, entendi. Ele não gosta de... Ah, é. Ele não gosta de sair de trabalho não, né? Ele chega que horas? Chega agora, já chega umas seis horas, cinco horas. Umas seis horas. Umas cinco horas. Seis horas? Nós trabalhamos bastante, hein? Todo dia é isso. Mas nós iríamos lá falar com ele. Ele não precisava sair de trabalho não. Ele está trabalhando em Mingau, mas eu não sei onde é que é o lugar que ele está trabalhando. Ah, que é na roça, né? Também pode ser na broca dele plantando palma. E aí? E os materiais? E os seus materiais? Nós vamos comprar sábado. Nós vamos sábado, patrinho. Sábado. Quando vocês vão comprar assim o material de vocês, vocês compram o quê? A bolsa, o estojo, o caderno, o lápis. A bolsa. E vocês têm bolsa? Vai comprar. Vai comprar. Vai comprar três bolsas? É. Geralmente é quanto uma bolsa que vocês compram? Geralmente. Você lembra de algum assim? 150. Hã? 250. Uma bolsa? Sério? Não. Pensa direitinho. Para os três, né? É. Para os três, né? Ah, ele gasta mais ou menos uns 250 reais de material. Para os três, não é isso? Ah, não. Que eu entendi assim. Uma bolsa é 250 reais. Nós três. Ah, vocês gastam em média 250 reais por? Material. Então está firmadinho. Por que você está firmadinho, acabou? Hã? É o Dário, né? Está firmadinho hoje. Hã? Não está falador. Mas comigo você fala, acabou. É o Dário. E você, filho? Você quer ver ali do carro? Quero ver. O que é que você acha que tem ali? Sei lá. Hum? Você não sabe não? O que é que tem no carro, Leão? Você não viu não, né? Hum. E ele vai mandar para você, cara. O que será? Mandaram um negócio para você no carro. Hã? Eu acho que tu vai gostar, viu? Acho que tu vai gostar. Não tem ideia do quê? Ah, não tem ideia? Vamos lá olhar no carro. Vamos lá. Não quer ir da bicicleta. A bicicleta. E é linda, viu? Eu não tenho o que dizer para quem me deu, né? Só tenho que dizer obrigado e agradecer. Poxa, que bacana, né? Sabe quem foi que mandou? É tão fofo, né? Ó, vocês foram vistos. Vocês foram assistidos pelo mundo todo. Viu? Pelo mundo todo. O mundo inteiro ele assistiu. Sabe quantas visualizações... Quantas pessoas, pessoas lhe viram assim? Quase duzentas mil pessoas. Isso num vídeo só, viu? Quase duzentas mil pessoas lhe viram. Né? E muitos comentários assim... Ah, retorne lá. E eu sem saber assim como retornar. Porque a gente colocou como história. Ele é muito inteligente. Por isso que eu estou conversando com ele aqui de homem para homem. Viu? Né, Dário? De homem para homem. Danilo. Danilo e... Dário. E Dário. De homem para homem aqui. E aí... As pessoas pediram para a gente retornar nos comentários, né? Mas a gente... Como é que a gente retornaria se a gente trouxesse um mimo? Tinha que trazer um mimo. E aí... Adriana de Sergipe entrou em contato aí com minha esposa. E aí... Resolveu assim... Dar esse mimo. E tem mais, viu? Não para por aí, viu? Hã? O que é que você acha? Eu quis ver, né? É, né? Vamos... Vamos dar uma roda. Quer dar uma roda na bicicleta? Vê se ela... Vê se ela presta. Vê se é da... Deixa eu ver. É linda, né? De marcha. Aqui é o lugarzinho. Você colocar a garrafa de água. Está vendo? Esse tem cadeado também. Consegui. Deixar o cadeado para ninguém pegar. Muito bom. Quem vai andar então vai ser eu. Posso testar? Para você? Pode. Pessoal... É... A cela alta, né? Então vai... Vai... Você manda abaixar a cela. E... Aí... Ele... Ó... Olha, você pode estar muito bem. E aí? Você está mandando a bicicleta? É, rapaz. Eu sei que... Não estou como nem você, hein? Né, Bari? Essa toalha é... Ela é pequena, amor. É. Muito boa, viu? Vê? Mas está boa. Aqui é sua, viu? O que vocês gastam de dinheiro? De... Material. Material? R$250,00. R$250,00, né? Então vocês ganharam esse dinheiro, né? R$300,00. Da mesma pessoa. Da mesma? Uhum. Da mesmo. Aqui ele dá a bicicleta. Ela mandou R$300,00. Falou, Adriano. Adriano é de Sergipe. Aí, quando seu pai for... Né, amor? Isso mesmo. Mas vocês estavam pensando de ir quando? R$150,00. Não, vocês estavam pensando de ir quando comprar? Sábado. Sábado, né? Então, tenta mais, né, amor? Isso mesmo, né? Aí a gente... Vocês têm Pix? Tem não? Tem. Não tem não, né? Eu vou dar um jeito para vir trazer esse dinheiro para vocês. Viu? É, nós íamos fazer o Pix, né? Mas como eles não tem, a gente saca e traz. Isso mesmo. Tá bom? Tá bom. Para vocês comprarem os materiais. Deixa eu agradecer, Adriano. Legal? Já. Gostou? Gostei muito. Gostou muito, né? Realmente, a sua história... A história de vocês é muito parecida com a minha. Eu? Muito, muito parecida com a minha. Inclusive, eu como seu pai, né? A gente cuidamos, cuidamos, né? A gente sabe da luta. É difícil demais, né? Mas... Deus abençoa, né? É isso? Deus tem abençoado, entende? Sim. A minha vontade é de poder te ajudar mais aqui, sabe? Às vezes não... É... Vai ficar o telefone do canal, gente. Né? Como muita gente pediu para a gente ir retornar, o gente está retornando, né? Vai ficar o... Não vou deixar fixo, vou deixar o contato. O meu WhatsApp. Se alguém quiser ajudar os meninos, né? Fazer mimos. Ajudar, sabe? Né? Se eu passar para uma pessoa rica aí, ó. Manda aí, ó. Reforma essa casa. É assim a gente faz. Viu? Né, amor? Isso mesmo. E deixando bem claro também que muita gente pede o contato dos personagens. E a gente não dá assim. Né, amor? Isso mesmo. É menos que o personagem fale. Não, pode colocar. Mas... Se não for isso, a gente não coloca, não. É através da gente. É tudo mostrado em vídeo. Isso mesmo. E prestado conta em vídeo. Certo, gente? Então... Não tem como você... Ah, eu mandei 300 reais e não entregaram. Não. Porque a gente entrega em vídeo. A gente vai mandar... A Adriana mandou os 300 reais para entregar para eles. A gente vai sacar, vai mostrar aqui, entregando em vídeo. Então, não tem como roubar, não. Isso mesmo. Porque muita gente pensa, né? Não, não vou mandar por eles porque vai que eles pegam o dinheiro. É tudo prestado conta e mostrando, mostrado em vídeo. Entregando para a família. Né, amor? Isso mesmo. Né? Então, gente, se alguém quiser aí ajudar esses meninos, né? A gente... Sabemos que em toda situação... Cada história tem... Cada história tem seu... A sua particularidade, né? E a particularidade deles aqui é essa, né, gente? É que os pais... É o pai deles que cria eles. Né? E a gente sabe... Seu pai tem quantos anos? Sessenta e quatro. Sessenta e quatro. Sessenta e quatro anos. Né? E a gente sabe que... É... A gente passamos por pessoas que olha, vê assim e tal de Deus. Se sensibiliza e quer mandar um mimo. Né? Uma gata que nem Adriana de Sergipe. Manda uma bicicleta. Você ficou triste? Não. Não li. Então, é isso, gente. Né? Você ficou triste? Ficou não, né? De jeito nenhum, hein, Dário? Mas cadê o... Ó, no próximo vídeo, aí você manda baixar a cela que aí nós quer gravar você andando nela, né? Tá bom? Você não consegue fazer isso aí, né? Tem luzinha também, ó. Tá vendo? Aí, ó. Pera aí, tá desfocado? É só baixar isso aqui e ficar com frente. Né? Então, é isso, gente. Eu vou ver se eu consigo ver o pai, né, pai, gente. Vou conversar com ele. Eu agradeço aí aos seguidores. Estamos batendo aí já os 100 mil seguidores. Então, muito orgulho agradecer a vocês porque, de fato, vocês têm feito uma diferença, gente. Tudo que a gente colocamos sempre aparecem pessoas para querer ajudar. E isso é muito gratificante. Muito bom. Muito bom mesmo. Né? É... Então, é isso. Já agradeceu, Adriana? É. Adriana já agradeceu, né? Então, é isso aí. Contente? Muito. Esperava? Não, mas... Não esperava, não, essa bicicleta. É. Mas foi da hora, né? Foi. Poxa, da hora, hein? Agora tem... Os três têm bicicleta agora. Bacana, né? Vocês estão pensando de alguma coisa, mas aí... Não. Eles são bem... Assim... Os moleques são... São da hora, né? Simples, viu? Simples, né, cara? Você não está pensando mais de nada. De nada. Nada, nada, nada. Tem tudo aí. Guarda-roupa, armário, tem tudo. Tem tudo, né? Eles são assim. Entendeu? De nada. Você é o bicicleta. Ele tem para matar você, né? É. É. Não, mas você tem que vir aqui. Meu amor, você tem que vir aqui aqui. pois é pessoal, olha eu estou com a voz aqui que eu estou pedindo autorização ao dono né, ao dono dessa obra onde Chiquinho está trabalhando gente né inclusive ele relata ali que ele trabalha três dias por semana às vezes pega quinze dias né nego às vezes pega quinze dias né, e como vocês viram aí no vídeo vocês viram no vídeo aí, nós fizemos a entrega lá a gente precisa da autorização de quem? do pai para colocar o vídeo né e a gente, e os meninos falaram que ele estava trabalhando para Messias é o Messias e o Chiquinho trabalha bastante, não é Chiquinho? é, rapazinho, agora impressionante que nós perguntou nós fomos levar uma surpresa para os seus filhos lá e qual foi a sua intuição de você ter dado a resposta certinha? porque a minha é essa mesmo pô, ele falou, mas o que foi que nós levou lá? uma bicicleta uma bicicleta, eu não sei, tu viu eu passando por aqui? não alguém falou? não o homem já sabia que nós vinhamos de lá e ele levou uma bicicleta lá intuição certeira viu? intuição certeira né é, agora eu vou fazer um desafio para você aqui eu tenho outra surpresinha que acho que vai ajudar também né é, a diária, aqui a diária, quanto é a diária que você trabalha aqui por dia? geralmente a gente trabalha por quanto aqui por dia? setenta setenta né? setenta reais a diária né? e aí você essa semana também, segundo seus filhos, você vai comprar os materiais do deles né? é quando é que vocês vão? eu vou amanhã, eu patriou amanhã, e geralmente você gasta quanto? pô, 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 quando você gasta rapaz, rapaz, tipo tudo eu faço, é, para tudo fica em, quer tudo, quer comprar tudo e a gente gasta é, o meu mesmo lá em casa é quatrocentos, quinhentos quinhentos, quatrocentos e quinhentos reais para tudo, para tudo né? para tudo para tudo que são três né? são três é, porque eu mando para ela também, para a moça lá também de serra ah, vocês mandaram dela também, ah entendi ah, tá, para tudo né? é para todos os filhos para todos os filhos e para os três? para os três, é você acha que dá quanto? para os três, é eu fiz a força de dar uns trezentos reais ou mais trezentos reais? sim eita danada, olha a minha alegria gente, olha olha a minha alegria, trezentos reais ah, pois você vai dizer que tu foi contemplado com trezentos reais bicho e eu vou trazer amanhã é, porque eu vou chamar perto de casa de novo aham porque vocês vão lá né? aham isso aí por isso que o meu serviço é perto de casa, comigo daqui mesmo sim ah tá, então nós vamos fazer outro vídeo com o Chiquinho amanhã viu gente? amanhã a gente traz os trezentos reais foi uma seguidora né amor? a mesma que doou a bicicleta o nome dela é Adriana, lá de Sergipe próximo de Recife, ali né amor? é Recife né? é isso de Sergipe, aí ela mandou o dinheiro para a gente comprar a bicicleta que foi quatrocentos e cinquenta reais a bicicleta e mandou mais trezentos reais que era para ajudar na compra dos materiais dos meninos, dos três tá bom? depois dos três vai ser essa conta né? é né? então foi a conta certa agradeça a ela pros três né? isso, pros três então agradeça a ela que ela está vendo o senhor aí viu? é Adriana de Sergipe foi um agradeço muito você viu alguém falou alguém falou para você assim algum comentário do vídeo muito elo pessoal muito assim muito muito é gostaram do vídeo gostaram muito gostaram muito da sua história viu? porque a história é essa mesmo a história é essa mesmo porque rapaz é uma história assim que você está de parabéns viu? o pessoal mas cara foi milhares assim de de ó você sabe você imagina é cento e cinquenta mil pessoas assim tudo juntinha você imagina como é né? é pouca gente ou é muita? é muita muita gente né? após já passa de cento e cinquenta mil pessoas ali viram é muita gente viram você e seus filhos né? viram sua história de vida né? né? eu tenho que falar o que foi passado isso mesmo tem que falar a verdade né? e aí as pessoas até algumas pessoas muitas pessoas mandavam retornar por isso eu vou deixar o meu contato né? para entrar em contato comigo se vocês quiserem gente de certa forma é é fazer dar uma ajuda né? entre em contato comigo gente que a gente vai ter o prazer assim de ajudar ajudar e o bonito do do Chiquinho que Chiquinho nunca pede nada né? a gente vê que Chiquinho nunca pede nada a gente trouxe porque foi um mimo ali né? a Adriana de Sergipe ela gostou muito dos meninos e da sua história então ela quis fazer uma surpresa dar um presente para eles mandar um presente para eles isso mesmo é bom agradeço de nós né? é boa né Chiquinho? é bacana gente porque o Chiquinho é é é Chiquinho é guerreiro é depois daqui é é na mar para lá ainda sim na beira do rito na beira do rito e eu vi dizer que tu vai matar um galo amanhã é um galo em Polo Jalã para um cumpadre meu em triunfo é em triunfo isso mesmo foi o seu menino que falou muito bom eles falaram mas aí eu tenho que ir é sábado né? eu não vou mesmo eu vou sábado ah você vai no sábado né? no sábado ah entendi ah você vai no sábado né? eu vou no sábado pronto então amanhã a gente vem que dá certo dá tempo é aqui mesmo você vai estar por perto do lado? é aqui depois daqui um pouco de braço então amanhã amanhã eu quero fazer um vídeo bem bacana com vocês viu? vamos ver nós chamamos você para socar você vai lá não vai? eu vou lá eu vou trabalhar com o rapaz já eu digo ó eu vou trabalhar perto aqui eu vou para você eu não ia nem ir mas ele disse mas mas eu disse porque eu peguei um negócio com o rapaz lá porque nós veio outro dia e falou que vinha na sexta né? aham aí eu já tenho aí eu disse não mas tá o menino está em casa ele me avisar e você vai aham não importa tu mesmo que prepara o galo? é é tu mesmo que prepara o galo né? que hora tu vai matar esse galo amanhã? amanhã eu mato é de madrugada é de madrugada também não pode mostrar não matando não não pode mostrar não mas preparar pode não pode? preparando? é pode não não mas não é um mato de madrugada é não é de madrugada mesmo o pessoal faz isso aqui mesmo é muito cedo não dá para nós o povo aqui não dorme não Chiquinho de madrugada de 4 horas 3 da madrugada de 4 horas Deus me livre mas nós não ah não 3 da madrugada mas você vai levar esse galo não frito né? vai levar ele inteirinho ah entendi entendi para o homem e o Chiquinho cozinha viu gente cozinha cozinha de tudo né? da hora tudo tudo ele cozinha viu uma mulatriz faz também faz também bom eu fiz uma banhada gostaram porra bacana para caramba velho não tem comida quando eu faço bacana viu muito bom viu porque insistir eu faço é mesmo eita e o bacana sabe o que é o bacana também? está no vídeo aí gente você está ensinando seus meninos cara seus meninos são muito educados viu muito educados seus meninos né é é eu fiz a pergunta para eles qual vocês tem mais algum sonho? vocês precisam de alguma coisa? e o que me assim me impressiona isso me impressiona mesmo viu e tenho certeza que quem assiste também fica impressionado é eles falam assim graças a Deus a gente precisa mais de nada a gente precisa da bicicleta mais ou menos isso né? foi o que eles falaram não a gente não precisa de nada não está tudo tranquilo né? e a gente sabemos que se vocês pegarem o último vídeo gente eles precisam assim né? de um guarda roupinha se alguém quiser eles falam que tem tudo eles tem mesmo mas se tivesse novo era melhor não era Chiquinho? e o Chiquinho também né gente? o Chiquinho é da hora também muito trabalhador por isso que não falta por isso que Chiquinho está onde? aqui ó gente ó mostra aqui trabalhando colocando arame colocando arame trabalhando por isso que ele tem o básico né? o básico no caso ele tem graças a Deus viu? então Chiquinho obrigado viu? amanhã até amanhã amanhã eu volto lá eu vou levar seu dinheiro lá viu? tá bom? vai ajudar amanhã vai mesmo? vai né? eita coisa boa viu? muito bom eu já não viro de outras coisas mas isso isso mesmo já ajuda né? já ajuda né? então gente é isso aí né? obrigado pelo caminho de todos vocês juntos somos mais fortes tchau 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 tchau